Sente o grave do Mega Batidão Oficial Toda mulher é piranha, em cima da cama Toda mulher é piranha, em cima da cama Fica de quarto e toma, fica de quarto e toma, toma Fica de quarto e toma, fica de quarto e toma Fica de quarto e toma, fica de quarto e toma Fica de quarto e toma, fica de quarto e toma Gente me embraza no bali com as amigas As que bebem, ficam louquinhas, não querem saber de nada É as que você menos espera, é as que se revelam As câmeras de patinos mais safadas Pode mentir pros seus pais, mas eu você nem engana Toda mulher é piranha, em cima da cama Toda mulher é piranha, em cima da cama Fica de quatro toma, fica de quatro toma, fica de quatro toma Oi piranha, senta na hora É a de deida, tá ligado, parulha no espalho de rua Toda mulher é piranha, em cima da cama Toda mulher é piranha, em cima da cama Fica de quatro toma, fica de quatro toma Fica de quatro toma, fica de quatro toma Pode mentir pros seus pais, mas eu você nem engana Toda mulher é piranha, em cima da cama Toda mulher é piranha, em cima da cama Fica de quatro toma, fica de quatro toma Fica de quatro toma, fica de quatro toma Fica de quatro toma, fica de quatro toma Estrela, tá ligado, parulha no espalho de rua Estrela, tá ligado, parulha no espalho de rua Tchau, tchau.